Música Que nos transforma um poder Que nos liberta uma paz O mundo não dá Somos a luz a revelar Fies em nossa geração Somos a voz anunciada Jesus, traz a esperança O caminho e a salvação O amor que corre no mundo Verdade, vida e paz Pra unir as esperanças Boa noite, igreja Boa noite Boa noite